A CIDADE NO BRASIL E no meio de tanto peixe, que nem a isca merdeu Encharcam a praia toda, em cada canto um museu Vai um museu posso ver, todo pitado azul Ainda se arranja outro, há relógios lá ao sul E uma capitania, nas portas do portão Vai um pó, pula, pula, que é só para animar o prão E no museu das festas nem se paga para entrar Falta só um para a pontinha, pouca voz a rebitar E no museu das festas nem se paga para entrar Falta só um para a pontinha, pouca voz a rebitar Os sustos foram enjoados, num paner com tanta ar Tão escalados de salmora, enxergados de hostilidade E no meio de tanto peixe, que nem a isca merdeu Encharcam a praia toda, em cada canto um museu Vai um museu posso ver, todo pitado azul Ainda se arranja outro, há relógios lá ao sul E uma capitania, nas portas do portão Vai um pó, pula, pula, que é só para animar o prão E no museu das festas nem se paga para entrar Falta só um para a pontinha, pouca voz a rebitar E no museu das festas nem se paga para entrar Falta só um para a pontinha, pouca voz a rebitar Vai um museu posso ver, todo pitado azul Ainda se arranja outro, há relógios lá ao sul E uma capitania, nas portas do portão Vai um pó, pula, pula, que é só para animar o prão E no museu das festas nem se paga para entrar Falta só um para a pontinha, pouca voz a rebitar Vai um museu posso ver, todo pitado azul Ainda se arranja outro, há relógios lá ao sul E uma capitania, nas portas do portão Vai um pó, pula, pula, que é só para animar o prão E no museu das festas nem se paga para entrar Falta só um para a pontinha, pouca voz a rebitar E no museu das festas nem se paga para entrar Falta só um para a pontinha, pouca voz a rebitar E no museu das festas nem se paga para entrar E no museu das festas nem se paga para entrar A CIDADE NO BRASIL